Olá, sou Toninho Vesper, minha vereadora aqui na cidade de São Paulo. Estou aqui com a Elisabeth, ela é uma companheira que tem as suas lutas sociais aqui na região mais central. Se apresenta um pouco para o pessoal, Beth, fala um pouco do que você participa, do que você não participa, sua origem, se participa de algum movimento específico ou não, como que é? Sim, eu sou atuante no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, também no Estadual e no Nacional. Sou filiada a todos os três movimentos nos três âmbitos, também como conselheira de Unidade Básica de Saúde de Santa Cecília e no movimento Renova Centro 2030, sobre as calçadas, porque o centro está impraticável para se andar de cadeira de roda. As pessoas acham maravilhosas essas pedras portuguesas e não sabem o transtorno que isso nos traz, sendo cadeirantes, não só cadeirantes também, mas como os idosos que têm mobilidade reduzida, as pessoas em si que têm mobilidade reduzida, todos passam por tantos transtornos. A nossa 7 de abril, que foi inaugurada há tão pouco tempo, está totalmente destruída. Não tem como se andar de cadeira de roda ali. Aquele pavimento é totalmente incorreto. E como que foi esse negócio do Dória? Você acabou indo lá e o Dória te viu e você acabou fazendo algumas cobranças para ele quando fez a processividade. Mas como que foi? Você estava lá, você foi para a inauguração, como que foi a situação? Você foi específico para isso já, para querer falar com ele ou foi uma coisa natural que aconteceu? Como que foi a situação? Não, foi estar no local certo, na hora certa. Porque eu fui convidada, como eu participo do movimento Renova Centro das Calçadas, aí ia ver a inauguração do viaduto e simplesmente eles não chamaram, eu não tive nenhuma informação que foi feita alguma reunião para saber qual tipo de acessibilidade precisaria para ele. que é um viaduto tombado, eu sei, que não pode tirar a escada do lugar, também sei. Mas será que não tem nenhum tipo de acessibilidade que possa colocar em algum lugar? Até porque aquele viaduto embaixo tem um terminal de ônibus e é muito difícil de acessar ali. Eu cheguei pelo viaduto na parte de cima e não era lá que ele ia estar primeiro, ele ia chegar por baixo. Eu tive que dar a volta e nesse trajeto, né, de ter que dar a volta, eu não encontrei calçadas acessíveis. Como tem o terminal, um tráfego muito pesado de ônibus e eu quase fui, disputando espaço com carro e ônibus, eu quase fui atropelada. E pela rua, praticamente? Sim, pela rua, porque nenhuma das duas calçadas não tem. As calçadas ali são muito estreitas, não cabe a cadeira de roda, além dos buracos e também a rampa, porque tem muito estacionamento ali. Eles fizeram acesso para carro e não pensaram nos transeuntes que ali tem que ir até o terminal. Quando ele chegou, aquela confusão, todos os assessores, jornalistas, o que é normal numa inauguração de alguma obra. Ele me viu e veio em minha direção, né, e nisso ele veio e me deu um beijo no rosto. E eu, assim, totalmente indignada por ter quase sido atropelada. E o que ele falou pra você? Ele falou alguma coisa? Ah, sim, ele falou que era pra mim apreciar aquela obra maravilhosa, né, que ele tinha feito. A minha primeira fala, no tempo... Quer dizer, que não é com dinheiro público, né, porque fica parecendo isso, que as pessoas fazem um favor pra sociedade, né. Sim, não. Não é isso, né, o dinheiro é público e ele trata como se ele tivesse feito, como se tivesse feito... Uma obra própria. Uma obra própria, uma benfeitoria pra sociedade. É, exatamente. Se ele fosse um benfeitor e que tudo estivesse assim, como o slogan da campanha dele, Cidade Linda, que de Linda não tem nada. Aí ele apontou pra escada, que maravilha, eu falei, maravilha, só não tem acessibilidade. O senhor pensou em fazer acessibilidade? Aí ele falou, não, mas aqui é um ponto histórico, é tombado pelo patrimônio. Eu falei, sim, como 90% do centro, ele é tombado pelo patrimônio. Mas, em algum espaço aqui, do outro lado da rua, alguma coisa assim, poderia ser feito, sim, um elevador. Porque o senhor sabe o que que eu passei? Aí eu comecei a descrever pra ele as agruras que eu passei pra chegar naquele ponto onde eu estava. Ele veio e me deu a mão. E ele me deu a mão e eu não soltei. Eu ficava segurando porque eu queria falar tudo que eu estava engasgada. E ele não podia ser grosso com você porque... Exatamente. Você já que também vê um pouco as pessoas com deficiência, não as suas potencialidades. Não. Você acaba vendo a cadeira, né? Sim. Então, eu acho que pra ele você deixou de uma situação difícil. Porque ser grosso com você, igual ele às vezes é com um jornalista ou com qualquer outra pessoa, é muito tranquilo. Agora, ser com você ia causar um impacto na sociedade. Mas deve discutir, querendo ou não querendo. Sim, e eu tenho por formação o direito. Então, eu virei pra ele. Eu falei, o senhor conhece a LBI? O senhor conhece o artigo 5º da Constituição, o seu direito de ir e vir de qualquer cidadão, andante ou cadeirante? E todas as leis que eu sabia, que falavam sobre acessibilidade, eu fui falando. E ele foi ficando cada vez mais sem ação. Sem ação, constrangido. Exatamente. Até que ele conseguiu se desvencilhar da minha mão e saiu andando. E eu fiquei sabendo que ele iria subir a escada e iria fazer todo o percurso do viaduto. E ele não fez, ele foi embora dali mesmo. É, de certa maneira, então você desmontou o palco que estava montado simplesmente pra fazer uma marketing e uma publicidade. Exatamente. Foi isso que aconteceu, mas não foi nada planejado. Foi mesmo um desabafo pelo que eu sofro no dia a dia. Era legal se o Dória mostrasse o seu compromisso com as pessoas com deficiência, não querendo fazer um marketing barato de ficar em uma cadeira simplesmente. Era legal se ele ficasse nas cadeiras e ele visse a dificuldade e tomasse providências para as pessoas terem uma maior acessibilidade. Ou se não ajudasse aqui, vou falar o nome de alguns PLs aqui meu, daqui do nosso mandato, que está tramitando na Câmara Municipal de São Paulo. PL 757 de 2013, acessibilidade em teatro e cinemas em shoppings. A gente coloca uma ampliação de acessibilidade nos cinemas e shoppings de São Paulo. Ou se não, por exemplo, PL 824 de 2013 também, que muda a nomenclatura para as pessoas com deficiência. Porque, infelizmente, a grande maioria ainda usa portadores com deficiência, que isso já está muito mais superado, essa linguagem. Ou se não, um PL aqui na Câmara, que estabelece uma comissão, para ter uma comissão das pessoas com deficiência aqui na casa. Porque isso ia discutir especificamente as políticas públicas das pessoas com deficiência. Ou se não, o PL 468 de 2007, que a gente institui como lei as residências inclusivas na cidade de São Paulo. Ou se não, o nosso PL, que esse é, eu acho, a menina dos olhos de ouro, que é o 522 de 2014, que institui também cuidadores, cuidadores para as pessoas com deficiência. Olha só o relato da Elisabeth, por exemplo, de falar que quanto uma equipe às vezes multidisciplinar ajudaria ela em algumas situações que ela passou. A gente instituiu também um PL aqui, que votou agora, esse ano, e foi para o Dória sancionar, que era a questão dos semáforos sonoros, para ajudar as pessoas surdas, as visuais. Então, a pessoa é cega, vai lá, não consegue ver o verde ou o amarelo, porque ela não enxerga. Então, o semáforo sonoro ajudaria ela a se balizar pelo som o tempo que ela teria de travessia. E, no fim, o governo acabou vetando isso. Eu não consigo entender, assim, por isso que as pessoas falam, poxa, Toninho, mas você só fala do Dória, que ele faz marketing, né? Mas eu não consigo ver de outro jeito, porque vai lá, dá o primeiro salário para ceder, vai lá e se coloca de cadeirante. Mas, ao mesmo tempo, veta um PL importantíssimo, que é dos semáforos sonoros para as pessoas visuais. Então, assim, por isso que eu falo para as pessoas, não, para mim é marketing, porque não tem uma coerência. Coerência, se ele jogasse prioridade, prioridade não é só o plano de lei, depois é o investimento, né? É prioridade você botar recurso nas políticas públicas para as pessoas com deficiência. Então, por isso que eu falo, que eu não vejo o investimento dele em fazer nada para os deficientes. Imagina o ser macro sonoro para um deficiente visual. É de suma importância. É da vida dele, né? Sim. E eu até falo para as pessoas, hoje em dia, determinadas questões, né? Não é nem só para a pessoa que, às vezes, já tenha uma deficiência. Eu acho que todo mundo tem um certo grau de deficiência, né? Porque eu estou falando assim, mas hoje, essa cidade louca, do jeito que é, não é? Às vezes, a pessoa está com tanta coisa, né? Uma vida atribulada, conversando no celular, peça para atravessar. O som, inclusive, ajuda também a chamar a atenção das pessoas, inclusive, que não são visuais, né? Quer dizer, claro que é uma necessidade premente para quem é visual, mas acho que você salvaria muitas vidas é melhorando a locomoção e das pessoas, né? Mas essa questão do semáforo, além dele ser sonoro, ele deveria ter um tempo maior também. Porque eu não falo só dos deficientes, como dos idosos também, que têm uma mobilidade reduzida. E isso faz com que nunca dê tempo de se atravessar. A minha cadeira, ela é toda adesivada, tá? Com refletores, porque por várias vezes não dá tempo de se atravessar. E o carro não quer saber abrir o sinal e ele quer passar. Nós não temos uma educação, uma cultura do pedestre. A cultura é a cultura do veículo, do autovóvel. Exatamente. Mesmo nas leis de trânsito, falando que o local que não tem o semáforo, se o pedestre estiver em cima da faixa, o carro tem que parar? Nunca! É respeitado. Bom, é isso aí. Estamos aqui com a Elisabeth, né? Batendo esse papo aqui. Para as pessoas entenderem um pouco todo esse episódio que aconteceu. E mais que isso, eu acho que desse episódio mostrar a realidade da falta de acessibilidade aqui na cidade de São Paulo. Mas vamos continuar na luta. Ah, na luta sempre, né? Pela nossa acessibilidade por uma cidade não linda. Acessível. Ela não precisa ser linda. Mas ela precisa tatarrar todos com igualdade.